Música Em sequela ou sem sequela, eu vou fazer essa pergunta. Obrigada pelas orações de todos os nossos clubes. Obrigada, meus amores. É, galera? É, claro que é verdade. Quando eu deixo o pé, eu volto a ser pra nós. Tive toda a gente. E a principal é a chance. Não sei quem está passando por isso, a gente tem muita informação. Não é só eu. Não é só eu. Eu sei que muita gente está sendo. Muita gente não perdeu antes de ter ambos. Mas está de pé. E tem que continuar. De pé. Música 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 Música